O bolsonarismo alimenta inimigos imaginários, tipo comunismo, Venezuela, ideologia de gênero, guerra espiritual. É toda uma fantasia que tira o foco de problemas reais, que não podem ser combatidos com pistola. Tipo fome, pobreza, um vírus, desmatamento. Percebe que em relação a essas coisas o Bolsonaro não aceita ser cobrado? A culpa é do governo. Cadê meu emprego? Você tem que correr atrás. Sobre o que seria a responsabilidade dele, ele diz que não pode fazer nada. Nada é culpa dele, na verdade ele é o perseguido. Ele tem apenas seis anos, nem sabe como é que veio parar aqui. Peraí, 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 peraí. Significa, então, que toda essa pose de homem viril é uma cortina de fumaça para esconder uma impotência? Sim, 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 sim.